Música Estrutura Partido Libertação Popular PLP continua consolida militantes e a base o orifou vitória para PLP a soro eleição parlamentar Rionrua Ruanulurecentolu Rafa em consolidação domingo e a aldeia Cotabaúro Suku Seloy Malere coordenador PLP Suku Seloy Malere Tiago Boa Vida de Fátima Hateteng a atividade de consolidação e a base atua apresenta programa Partido Militante Sira atu lori vitória para PLP e a eleição parlamentar também a estrutura Sira atu serviço Macaás o diretor Vitória e a Aileu Liderança PLP Suku Nehuso Militante Sira atu mantém voto e a PLP Nune, PLP continua o programa que beneficia a comunidade e o povo Consolidação Nune é da participação e a estrutura PLP município não militantes aldeia Cotabaúro Frederico Ancelo, Reportagem